Por que você não vem ficar comigo? Por que você não vem ficar comigo? Quando chega a noite eu fico triste Pois você não está por aqui Me invade a sondade, ai que vontade De fazer de novo Olho nos olhos, boca na boca Que coisa louca A gente enrolar outra vez Baby, me chama Me leva pra cama Me diz que me ama Pelo menos de uma vez Por que você não vem ficar comigo? Baby, eu sou louca por você Por que você não vem ficar comigo? Me alivie essa mania de você Faça o que quiser fazer Diga o que quiser dizer Só não diga que eu não sou afim Faz o que eu quero Mata meu desejo Mata meu desejo De ficar com você Olho nos olhos, olhos nos olhos Olho nos olhos, boca na boca Que coisa louca A gente enrolar outra vez A gente enrolar outra vez Baby, me chama Baby, me chama Me leva pra cama Me leva pra cama Me diz que me ama Pelo menos de uma vez Pelo menos de uma vez Pelo menos de uma vez Por que você não vem ficar comigo? Baby, eu sou louca por você E por que você não vem ficar comigo? Me alivie essa mania de você Por que você não vem ficar comigo? Baby, eu sou louca por você Por que você não vem ficar comigo? Por que você não vem ficar comigo? Me alivie essa mania de você Mania de você Mania de você Mania de você Muito bem! Muito obrigado, viu? Muito obrigado, valeu, gente! Tava com saudades Muito tempo Muito tempo, muito tempo